Aqui não vejo bombos nem pardal, só passar o colorido original Ninguém sabe de onde vem, talvez sejam os artistas de linha de quem São os artistas de linha de trem, são os artistas de linha de trem Aqui não vejo bombos nem pardal, só passar o colorido original Ninguém sabe de onde vem, são os artistas de linha de trem São os artistas de linha de trem, são os artistas de linha de trem A mensagem está completa, mande um recado ao secretário A mensagem está completa, mande esse recado ao seu secretário Diga que são, diga que são, diga que são os artistas de linha de trem 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 Aqui não vejo bombos nem pardal, são passados coloridos original Aqui não vejo bombos nem pardal, são passados coloridos original São os artistas Da linha de três Da linha de três São os artistas Da linha de três Da linha de três Da linha de três